E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui novamente com a sanfoninha da série Vídeos com a Sanfoninha. Tô aqui pra fazer um tutorial hoje pra te ensinar a tocar o fundo da grota dessa sanfoninha. Pra você que tem um instrumentozinho desse em casa aqui, é do meu filho Daniel de 4 anos. Trouxe ela aqui pra sair escondido pra ele não ver, senão ele dá falta. Mas é isso aí, vou ensinar a tocar o fundo da grota, o arranjo dela nessa sanfoninha. Pra quem tem uma em casa aí já vai aprender. Senão, não adianta, né? Mas não adianta mesmo se você estiver assistindo esse vídeo e não deixar seu like aí e se inscrever no canal. Se inscreve aí e ativa as notificações, que daí vai adiantar de verdade mesmo, tá bom? E é isso aí, vamos pro tutorial. Antes de a gente começar a ver as notas aqui e as partes dela, é o seguinte. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aí sobre a sanfoninha. Eu toquei, mostrei alguns arranjos ali que dava pra tocar nesse instrumento, né? E aí começaram a me impedir nos comentários ali pra fazer, ensinar a tocar alguma coisa nessa sanfona, né? O objetivo do vídeo era só mostrar pra quem tinha uma dessa em casa, mostrar o que que dava pra tocar, né? Mostrar que tinha algumas possibilidades. E aí começaram a me impedir e eu vou fazer algumas séries de vídeos, tá? Ao longo aí dos meus conteúdos, tutoriais. Os tutoriais e conteúdos são sempre direcionados pra esse instrumento aqui, que é o instrumento profissional, né? Mas, ao longo aí eu vou estar fazendo e atendendo aí alguns pedidos, tá? De tutoriais nessas sanfoninhas. Inclusive se você tem alguma sugestão aí, algum pedido, deixa nos comentários aí também que eu já vou colocar na lista aí pra gente atender mais pra frente, ok? Vamos lá, fundo da grota. Eu quero ressaltar aqui também que o tom, a tonalidade do fundo da grota é mi maior, ok? Só que aqui nós vamos ter que tocar ela em fá, tá? Dá uma tochada aí na goela, tá? Do cantor ou tua, se você for cantar. Sobe meio tom aí pra poder tocar ela aqui. Por quê? Vou te explicar. Se a gente for tocar em mi, que é o tom original, olha só, o que vai acontecer? Faltou nota, faltou o si aqui, né? A gente não vai tocar a melodia como tem que ser tocada. Então a gente vai ter que aumentar meio o tom, tá bom? E pra fá, tom de fá, pra poder tocar a melodia completa. Você viu que aqui já a gente conseguiu chegar na nota mais grave, né? Por que isso? Porque se a gente tocar no tom original vai faltar uma nota grave aqui. As agudas a gente vai ter, mas não as graves completas. Pra gente tocar, então a gente tem que transportar pro fá pra ter a melodia completa, né? Dentro da escala que nós temos aqui nessa sanfoninha, ok? E o fá aqui no baixo, ela é essa fileira de baixo, tá? Aqui é o fá, tá bom? A gente vai usar dois acordes, fá e dó. O dó tá aqui, ó. Tá? O dó acorde e o dó fundamental. Fá fundamental e fá acorde. Tá tudo aqui, tá? Então a gente tem harmonia aqui também pra poder fazer isso. Tem recurso. Tá? Então a primeira parte é isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui primeiro, tá? Então a gente começa no fá. Olha só. Vamos pegar isso aqui, tá? Fá e lá. A gente vai alternar essas duas notas aqui. O fá aqui, pra quem não conhece as notas, ele vai ser a quarta nota da sanfoninha, tá? Ó, você conta aqui. Um, dois, três, quatro. É a quarta nota, é o fá. Você vai encontrar ele, tá? Então ele começa no dó. Dó, ré, mi, fá. Então fá e lá. E aí fá de novo. Mi, ré e dó. Tá? Tá? Então fica. E aí vai pro dó agudo. E aí a gente vai pra essa parte aqui, ó. Tá? Então dó, si bemol, lá, sol, fá e mi. E volta no dó agudo. E aí, essa parte aqui, ó. E aí a gente pega um arpejo aqui. Dó, mi, sol, si bemol e lá. E aí, novamente o dó na ponta. Tá? E depois outro arpejo. Mas agora, um arpejo em fá. Saindo dó. Dó, fá, lá, si bemol. Lá, dó e dó na ponta. E aí a gente faz a escala de novo. Ok? Si bemol, lá, sol, fá e mi. E na sequência, então. Outro arpejo em dó. A gente vai pegar dó, mi, sol, dó. Tá? Quando a gente chegar aqui no dó, a gente vai pegar o oitavo do dó aqui em cima. Vai ficar assim. Olha só. E fazer esse cromatismo aqui. A gente vai pegando fá, sol, sol sustenido e lá. Tá? Então, inteiro vai ficar assim. E aí, a gente vai repetir tudo isso aqui de novo. Ok? Só um detalhe aqui. Peço pra que vocês desconsiderem a barulheira do fórum dela. Olha só que barulheira. Desconsiderem isso. Desconsiderem a desafinação dela também, tá? Ela é um pouco desafinadinha. Afinal, é um brinquedo, né? E agora nós vamos pra segunda parte dela, tá? É a mesma coisa. A segunda parte ela repete igualzinho. Só pra encerrar, que ela é diferente, tá? Então eu vou mostrar o encerramento aqui como que é, tá bom? Olha só. Já estamos na segunda parte. É isso aqui. É aqui, ó. Olha só. Tá? Lá na música original, ela tem uma escala assim. Tá? Mas, pra ficar mais simples, faz o arpejo. Vou passar como que é isso aqui, tá? Nós vamos pegar o arpejo de dó. Dó, Mi, Sol e Dó. Quando chegar aqui no Dó, a gente já pega o oitavo, tá? O Dó grave aqui também. Olha só. Tá? E essa escala é Si bemol, Lá, Sol e Fá. Tá? Então fica assim. Ok? De novo. É a única diferença que tem, tá? Lá na primeira parte a gente faz assim. Pra repetir a outra parte. E pra encerrar a gente faz assim. Ok? E aqui nos baixos, a gente vai trabalhar com esse ritmo aqui, ó. Só marcar, tá? Só marcar. Junto com... Pegando... Pode pegar o acorde e o fundamental do Fá. E depois o acorde e o fundamental do Dó. Olha só. Lembre-se dessa célula aqui, ó. Três, quatro... Tá? Então inteira vai ficar dessa forma. E é isso aí, galera. Você agora tá tocando fundo da grota na sanfoninha, tá bom? Só lembrando que é na tonalidade de Fá, mas dá pra tocar tranquilamente, ok? E é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações que eu vou estar fazendo aqui alguns vídeos da série Tutoriais da Sanfoninha, tá bom? Se você tem alguma sugestão aí, quer aprender alguma música, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Lógico que não dá pra tocar de tudo aqui, falta recurso, né? Mas tem músicas que dá. E as que dão, eu vou te responder sempre, né? Mas as que dá pra tocar, eu vou estar fazendo aqui pra você. Tá bom? Na série Tutoriais da Sanfoninha. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, por ter ficado até o final. E um forte abraço!